Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu trouxe isso aqui pra vocês, mais um gameplay de The Sims 3 aqui da nossa família Salvatore Então se você tá animado, já dá um joinha aí pra mim, antes de começar o meu vídeo, pra não esquecer, então já clica aí no gostei Se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 10 mil inscritos, compartilha o vídeo com todo mundo, me siga nas redes sociais e bora lá Galera, como eu prometi pra vocês, joguei a faculdade dela em off e ela saiu muito bem, sério, eu só foquei em estudar, dormir, comer e tal Não foquei nada em amizade, nem nada, porque a gente queria terminar a faculdade, né? Segundamente tá nevando, tá no inverno, mas já tá acabando o inverno, falta um dia pra primavera, mas olha que lindo que tá Olha isso, que coisa linda, tá muito lindo, né? E agora eu vou acordar ela, porque olha aqui, receber boletim A gente vai receber o boletim, então bora lá, né? Vamos receber o boletim pra ver como é que ela foi Ó, ela vai aqui receber o boletim, eu só quero ver, gente, formatura da Catherine Finalmente a Catherine vai se formar, não é mesmo? Então deixa eu arrumar aqui a câmera Pronto, acho que tá bom assim, né? Ela tirou... Ah, parabéns por terminar no semestre, aqui estão as notas finais para todos os simas matriculados Só tem ela matriculada? Continue assim Gente, a gente tirou A, é a formatura da Catherine, vocês imaginavam? Eu não imaginava Enfim, olha como ela tá feliz, ela tirou A em tudo Ih, o telefone tá tocando, quem é? Atende Hum, smartphone Peguei a chamada Não, como é que atende? Ah, ela vai atender, tá bom E aí, quem é? O que que deu? As notas finais de Catherine, que eu tenho que mudar o nome dela ainda Tirar o Catherine e botar Catherine, né? Foram computadas e ela cumpriu crédito suficiente para concluir o curso Ela concluiu o curso Tá, enfim, agora a gente vai aproveitar, né? Antes da formatura Eu vou mandar ela aqui contar, né? Eu vou chamar os amigos dela aqui Vamos chamar a Liz, que é amiga dela A Liz, não é Liz, né? É Liz Vamos convidar para... Convidar para a formatura? Vamos convidar para a formatura Eu quero convidar todo mundo para a formatura Peraí, eu posso já convidar as pessoas para a formatura? Ligar, alagiar a universidade da festa Serviços Não, não tá tanto aqui Enfim, vamos convidar a Liz para a formatura A Liz vai na nossa formatura Uhul! Tá, enfim, eu vou vir aqui A gente vai fazer anjo de neve Vamos fazer um anjo na neve Por que não, né? E a gente tem que se aprontar para a formatura, hein? Então, ela vai vir aqui fazer anjo na neve Você quer brincar na neve? Gente, finalmente Ela vai se formar Eu nem acredito que a gente vai poder voltar para a nossa casinha Para o cachorrinho dela Quem lembra? A gente não pode esquecer do cachorrinho dela, né? Então, ela tá aqui fazendo anjo Vamos fazer um boneco de neve? Vamos fazer boneco Fazer boneco de neve Peraí Catherine tem uma formatura amanhã Convide os amigos e parentes de Catherine para comparecer Tá, a gente vai convidar então Antes de fazer o boneco, a gente vai convidar Ah, não conhece nenhum sim suficiente para convidar para a formatura? Ah, é porque é amigos e parentes Mas ela tem bastante amigos Como assim? Ó, ela tem bastante amigos sim Ah, mas é que eles não são daqui Ah, tá, entendi Pelo menos a Liz vai, né? A Liz vai, os amigos dela também vão Então, é isso que importa E a formatura é amanhã, né? Catherine tem uma formatura amanhã Tá, não é hoje não, é amanhã Ó, a gente tá aqui Aproveitando Estamos aqui construindo um boneco de neve Construímos Ela acaba de descobrir Como faz um boneco de neve clássico Gente, a gente acabou de fazer um boneco de neve Olha que lindo Acabou de fazer um boneco de neve E The Sims 3 é vida, né? Essa expansão aqui do... Do... Das estações É muito legal Eles precisam botar isso muito rápido no 4 Enfim, agora eu vou mandar ela ir no banheiro Que amanhã a nossa formatura Já tá quase, né? Já é meio dia e tá essa escuridão Só pra ser só inverno mesmo Pra acontecer isso, né? Eu acho que a nossa formatura Pelo menos vai ser primavera Tá menos 4 graus Pelo menos ela não vai se formar no frio, né? Não, que reclamar Vamos aqui comer Se bem que ela precisa de um banho Então eu vou mandar ela tomar um banho antes Tomar uma ducha Ó, toma uma ducha E depois ela vai vir aqui Ela vai comer brunch Ela vai comer salada de outono A sua matura é agora? Não era amanhã? Gente, a formatura é agora Vocês viram que tava ali escrito amanhã, né? Ela nem botou as pegas de formatura Eu espero que ela chegue a tempo Pra formatura dela, né? Como assim, Brasil? Vocês leram ali comigo que era amanhã Pelo menos ela tá bem, né? Eu vou... Eu vou aumentar aqui a higiene dela Pra ela não feder Eu sei que vocês não gostam quando eu uso cheat Mas, gente, agora foi necessário Porque vocês viram ali que tava escrito amanhã Não deu nem tempo de a gente se preparar Mas, enfim Ai, eu acho que é em ordem, né? Não vai dar pra ver ela se formando Mas, pelo menos, a gente vai ver ela com a beca de formatura, né? O que já é uma coisa bem legal Não dá pra trocar de roupa e botar a beca de formatura? Roupa de banho Traz de formal Eu queria colocar a... Megafone Grupos sociais Colocar mochilas Tá, enfim Não vai dar Vamos acelerar aqui Olha quanta gente tem pra se formar Será que tudo isso aqui tá no curso dela? Não sei Mas, ela tá aqui na fila, ó Cadê ela? Ela tá aqui Ela tá esperando a vez dela E, ó Aquele guri tá aqui também O Sid Ó, a outra tá ali Querendo estar morta Passou no curso e tá aqui, né? Bicando na neve E, gente, olha esse sol Olha essa paisagem É muito incrível a neve aqui no The Sims 3 É muito legal Tá, eu quero ver Cadê... A Catherine, ela tá... Ela atrai com todo mundo Na companhia pra gente Mas eu quero saber qual é a vez da Catherine Será que vai demorar? Olha esse pôr do sol Pera, pausa, pausa Gente, pausa Olha esse pôr do sol Que coisa linda Na neve Muito bonito, né? Enfim Ah, vocês falaram Ah, Léo, mas a vida dela já tá acabando Não, gente Quando a gente tá na faculdade A vida, eu acho que ela para Ela não envelhece quando ela tá na faculdade Então, ó Ela ainda tem 18 dias de vida Pra se tornar adulta ainda Ela é jovem e adulta ainda A gente vai conseguir fazer bastante coisa Ela já entrou? Ela entrou Ela entrou Uhul Ó a musquinha Ela entrou Que legal Tá, vamos esperar Ela tá se formando lá Não dá pra ver A gente não consegue ver a formatura O que é uma pena, né? Mas, enfim Ela vai sair por aqui E eu espero que ela saia Com a beca de formatura bonitinha Ui, isso aqui é um ovo? Não sei Ó, a Liz A Liz veio Mas a Liz não ficou pra ver Nossa formatura não, hein? Ó, tá de noite Pelo menos a Liz tá esperando a gente Ó, será que a Liz vai dar os parabéns pra gente? Ó, acho que não A Liz foi embora Olha quanta neve Enfim Tá quase acabando A outra ficou felizona Que passou e tá ali fazendo anjos Enfim Sei que agora a Catherine vai poder seguir com a carreira dela Ela vai poder virar vampira Olha que coisa é essa? A Tamora Quero uma foto com ela, hein? Enfim Se ela não fugir, né? Nossa, tá demorando horrores a formatura da Catherine Ó, ela vai sair A Catherine vai sair A Catherine vai sair Prepara Prepara E... E cadê a Catherine? Ó Agora que tem o diploma A Catherine na salvatória Pode escolher mais um traço A gente pode escolher mais um traço? Como assim? Não, volta o artística Não, a gente não pode escolher mais Ah, tá A gente pode escolher um traço aqui embaixo Vamos colocar então... Tá, ué, por que não deu? Tá, ela vai ser artística E o outro? Ué, por que não dá? Tá bom, né? Não deu pra escolher outro traço Quer dizer o quê? Parabéns É... Formanda A Catherine se informou na universidade Recebeu o diploma de belas artes Só resta uma hora pra ela voltar pra casa? Ok, pera aí Eu quero tirar uma foto Onde é que tá a Catherine? A Catherine tá aqui De beca de formatura Tá, tem como a gente fazer alguma coisa com o diploma? Lançar diploma Vamos lançar diploma, né, gente? Olha o fado ali A gente vai lançar o diploma Uhul Gente Ó, a Catherine Ela conseguiu Ela está formada em belas artes Vocês sabem que ela quer ser famosa, né? Ué, ela jogou o diploma Será que tem como a gente tirar foto com alguém? Tipo, tirar foto com ele Hum... Brincar de buscar Não, eu queria tirar foto Tipo, uma foto que desse pra gente ver depois Câmera Tirar fotos Ver fotos Configurações da câmera Defender tamanho de foto Paisagem Câmera Tirar foto Ah não, tirar foto A gente vai tirar uma foto, eu acho, né? Eu queria tirar uma selfie Será que não dá? Vamos... Estregar barriga Conversar sobre o Phil Não Cadê essa aqui, ó? Vamos falar com ela Conversar sobre o Phil Vamos fazer uma apresentação amigável Vamos aqui conversar, né? Vamos socializar aqui E... Se formamos Conseguimos Fazer anjo na neve Ó, se apresentou aqui pra ela E olha esse cara aqui É muito estranho E aí, dá pra tirar alguma foto? Alguma coisa? Amigável Falar sobre arte Conversar sobre neblina Hum... Perguntar onde estudou Hang Lose Não dá pra tirar uma foto Eu queria tanto tirar uma foto Pra registrar Especial Artística Falar sobre arte Não dá Maldoso Romântico Adeus Formar grupo Engraçado É... Vamos perguntar onde estudou? Mais coisas Perguntaram onde estudou Vamos ver Será que ela estudou na Galatasarcha também? E aí? Se formou em negócios Na Universidade Sim Olha que legal Ela se formou em negócios Enfim Dá pra fazer mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui Clicando na Catherine Lançar diploma Megafone Smartphone Ouvir Câmera Hum... É, não vai dar Hum... Eu queria tirar alguma foto, sabe? Mas... Amigável Candidar Reclamar Conhecer É, não vai dar pra gente tirar foto Então vamos esperar, né? Tá no fim da Universidade Então... É isso Falar sobre muitas conquistas, ok? Eu... Ok Eu vou pegar aqui A gente não pode esquecer de pegar a foto da Catherine Que tá lá na casa dela, né? Onde é que era a casa da Catherine mesmo? Hum... Era aqui Eu quero pegar a foto antes que a gente vá pra casa Que a gente volte Tem uma foto aqui no inventário, ó Eu quero... Pra gente colocar aqui no inventário E tem aquele nosso gnomo também Que vivia fugindo Será que ele tá por aqui? Não sei Mas vamos aqui adiantar o tempo O que a gente quer é voltar pra casa Queremos rever nosso cachorro Ó Ela tá indo pra casa Ok Ela chegou Pena que não dá pra fazer uma selfie, né? A gente vai viajar pra casa Estamos voltando pra casa E formados Nem acredito que ela se formou, gente Finalmente Catherine se formou na Universidade Ok Estamos voltando Ah As lembranças Esse semestre de Universidade acabou Descanse e depois volte para desfrutar mais a educação Ou farras preferir Não, não A gente não vai mais gostar de ser de se reforçar Nenhum semestre Porque a gente se formou Finalmente Voltamos aqui pra nossa cidade E tá nevando Isso que é o melhor de tudo E ainda falta sete dias para a primavera Porque a gente trocou de país Digamos assim, né? Então olha só Catherine, né? Que é Catherine Que a gente vai chamar ela de Catherine agora, né? Se formou com nota A em Belas Artes Ela vai receber ofertas de emprego no nível 4 Das carreiras de música culinária Ou cinema Cinema É o que a gente quer, né? Pelo menos, né? Além de ganhar o salário inicial mais alto possível Para haver ofertas de emprego disponível para carreira Envia o currículo agora Vamos enviar um currículo, né? A gente tem que enviar nosso currículo A gente quer cinema Não podemos esquecer Ok, onde é que a gente tá? Ah, a gente vai enviar currículo Mas onde é que ela tá? Gente, a gente tá... Onde é que a gente tá? Cinematográfica, culinária, musical Não, cinematográfica 130 por hora Vamos iniciar já Vamos aceitar carreira Conseguimos um emprego Quer saber mais sobre como ter sucesso no trabalho? Hum, mais tarde Tá, agora a gente tá na carreira de cinema Finalmente estamos na carreira de cinema Gente, o que é isso? Vocês viram? Ela veio... Ela voltou com uma nave E agora ela tá indo de carro E a gente tem que matar em saudades da Sophie Né? A Sophie tá aqui nos esperando E vocês podem ver o dia de vida dela Ainda tá bem alto, então E daí a gente tem que transformar ela em vampira Pena que não dá pra... Ó, a gente só pode conversar a longa distância Com os pessoal da faculdade Eu queria que ela continuasse mantendo contato com a Liz e tal Mas... Ó, onde é que ela tá? Ela chegou? Ó, ela tá no elevador Cadê a Sophie? A Sophie tá aqui Estamos morrendo de saudade da Sophie Sophie tá com fome Sophie, vem a comer Ó, comer da tigela A Sophie tá meio bugada Tá carregando as coisas ainda Chegamos em casa Chegamos Uhul Tá, olha a mala Olha a mala Olha a mala E... Voltamos pra casa E gente, olha Tá tão frio aqui Olha como as janelas ficam tudo embaçado Não dá nem pra gente conseguir filmar Enfim, ela tá bem mal Mas antes de tudo A gente vai... A gente vai usar o banheiro, né? Ó, usa o banheiro Ela tá péssima Também, né? Chegou de viagem agora E daí a gente vai falar com a Sophie Amigável Hum... Afeição Abraçar Vamos matar a saudade da Sophie Cuidar Escovar Vamos... Afeição Dar petisco Vamos lá E afeição Esfregar a barriga Vamos lá Vamos lá, Catherine Uhul Vamos aqui falar com a Sophie A cachorrinha A Sophie também estava com saudade, gente Eu sei que a Sophie estava com saudade Tá, e aí? Onde é que ela vai? Ah, eu acho que ela vai... Ela vai fazer xixi lá fora, né? Ok, ela vai fazer xixi Eu creio eu É, ela precisa ir no banheiro Ela tá fazendo xixi Ok Faz xixi aí Pelo menos ela tá fazendo lá de fora, né? Ela sabe que não é pra fazer em de casa Ok, ela tá fazendo xixi Já fez E daí quando ela chegar Eu vou mandar ela destruir aqui um brinquedo Porque ela precisa destruir Ó, ela vai vir aqui mastigar E a Catherine agora, gente Vai acordar Ela não precisa dormir, né? Por favor São 9 horas da manhã Ela vai vir aqui Vai comer café da manhã O Waffles Ih, gente Agora a gente tá na carreira de cinema Ela vai ser famosa Cinema Então Vamos conversar a longa distância? Eu queria conversar a longa distância Adotar um bicho Imóveis Escrita Conversar com alguém Trabalhos, profissões Matriculação em universidade Encontro online Ó, dá pra fazer bastante coisa Dá pra gente verificar Nessas mensagens Procurar bicho pra adotar A gente podia adotar Depois um gato, né? E dá pra gente fazer Bastante coisa ainda Eu quero que comece Aquele festival de inverno Na pracinha Sabe aquele festival Que dá pra esquiar E tudo mais? Eu acho que ainda não começou, né? É Pelo visto ainda não começou Mas é isso, galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Agora finalmente estamos Focados aqui na série Estamos na carreira de cinema Ela vai poder fazer várias coisas Tá nevando Olha essa cidade com neve Tá perfeito, né? Depois, mais pra frente A gente vai se mudar pra uma casa Mas é isso Se você gostou Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui!